Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Felipe Marques e hoje vou ensinar para vocês como tocar a música Have You Ever Seen The Rain, da banda de country rock Creedence Clearwater Revival. Essa música foi lançada como quarta faixa do álbum Pendulum de 1970 e desde então se tornou um dos maiores sucessos do grupo e quem comandava os graves era o baixista Stu Cook. Para ensinar a música eu estou usando uma backing track produzida por terceiros. Para quem quiser ouvir o original já sabe onde encontrar, né? Bom, coloque os fones de ouvido e aumente o som que agora eu vou tocar a música e na sequência que eu explico. Bom, coloque os fones de ouvido e aumente. Bom, coloque os fones de ouvido e aumente. Música 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 Na introdução da música, a guitarra, o violão e a bateria tocam por três compassos. E no quarto compasso, o baixo toca uma frase junto com o piano. Depois disso, ele toca uma variação dessa frase que servirá de transição em outras partes da música. Dá só uma olhada. Música Então olha só, nós vamos começar com aquela frase junto com o piano. E as notas são essas na ordem que aparece aí na tablatura. Lá, Sol, Mi duas vezes e Sol. Assim ó. Depois disso, a gente vem para o Dó e toca três vezes. A gente toca uma vez e depois toca duas vezes mais rápidas. Assim ó. Música E aí a gente faz a variação, que fica sendo na ordem que aparece na tablatura aí. Dó, Si, Lá e Sol solta. Dessa forma ó. Música No final, a gente vai fazer uma ideia bem parecida. Na verdade, é a mesma frase que a gente fez no começo. Só que a gente vai começar ali ó. Do finalzinho do refrão. Desse jeito ó. A gente vai tocar o Fá e depois o Sol. Dessa forma. Música Aí a gente vai tocar o Dó duas vezes. E depois tocar aqui ó. Um Fá sustenido e um Sol. Só que arrastando, fazendo um slide entre eles. Assim ó. Música A gente vai fazer esse slide duas vezes. E aí a gente faz a frase. Música Fechando no Dó. Eu vou tocar então a introdução completa pra vocês. E depois eu vou tocar o final completo. Assim ó. Música Agora a gente vai tocar o final. Música Na primeira e na segunda parte. O baixo faz um groove com as tônicas dos acordes. E alguns slides com notas correspondentes ao quinto grau. E alguns trechos com notas de passagem. Olha só. Música 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 Então olha só, nessas duas partes a gente tem um padrãozinho aqui que a gente vai tocar em cima do C, vai ficar sendo assim, toca o C três vezes, sendo a primeira nota mais longa e as duas outras mais curtas, e aí a gente faz um slide para a quinta nota dele, para o quinto grau do acorde na verdade, e aqui coincide com a quinta casa da segunda corda, esse slide começa aqui no F sustenido que fica uma casa antes, então vai ficar assim e a gente vai tocar isso três vezes, vai ficar desse jeito na quarta vez a gente muda um pouco, toca o C duas vezes, depois a gente toca o Mi e o F aí a gente vai aplicar o mesmo padrão em cima do G que fica aqui, vai ser o G três vezes e a gente faz um slide para o quinto grau dele, fica sendo C sustenido e Ré, assim, a gente toca só duas vezes isso e já volta para o padrãozinho lá no Dó, fazendo duas vezes aí a gente vai recomeçar a sequência, e aí a gente faz do mesmo jeito, o padrãozinho do Dó três vezes, aquela variaçãozinha vem para o G duas vezes e volta para o Dó, olha só aí a gente vai fazer isso aqui, a gente está indo para o refrão, então a gente toca o Dó três vezes e a gente toca o Mi, na segunda parte a gente vai fazer a mesma ideia, só que a gente vai ter algumas variaçõezinhas, olha só, vou tocar aqui e no momento da variação a gente fala nesse momento a gente vai ter a segunda frase que a gente aprendeu lá na introdução, olha só aí a gente recomeça a ideia do groove aqui, olha só a diferença agora é que a gente vai tocar o Dó duas vezes, depois um Ré, que é a segunda a corda solta e o Mi, isso para preparar para o refrão o refrão aparece em dois momentos da música, sendo que no segundo ele é tocado por duas vezes, olha só então olha só, nós vamos tocar da seguinte forma no primeiro e aí o o o o o o o Então olha só, nós vamos tocar da seguinte forma no primeiro refrão A gente vai ter as notas Fá e Sol e vamos tocar três vezes cada uma delas Na sequência a gente vai fazer uma variação daquela segunda frase que a gente aprendeu lá na introdução Olha só Então fica sendo assim O Fá três vezes O Sol três vezes E aí a gente vai tocar aquela mesma frase que a gente aprendeu lá Só que a gente vai dobrar o número de ataques aqui Por exemplo, o Dó duas vezes, Si duas vezes, Lá duas vezes E o Sol que já era tocado duas vezes, fica assim E essa sequência é repetida por duas vezes, a sequência inteira Então para não confundir, eu vou tocar mais uma vez devagar Só que agora repetindo já Depois disso, a gente toca novamente o Fá três vezes O Sol três vezes E a gente vai chegar aqui no Dó Até aqui Então a gente toca o Dó duas vezes A primeira vez é mais longa A segunda mais curtinha E a gente faz dois slides aqui seguidos Da quarta casa para a quinta casa na segunda corda Aí a gente faz aquela frase Então eu vou tocar só essa linha aqui Quando eu coloco a mão aqui É só para abafar a corda Sol Fica mais fácil de controlá-la Bom, na repetição do refrão A gente vai acrescentar um ataque Nas notas Fá e Sol Vai ficar assim Fá quatro vezes Sol quatro vezes E a gente faz aquela variação Daquela frase da mesma forma Olha só A diferença é que aqui no final A gente vai tocar o Dó três vezes Fazer o slide apenas uma vez E a gente já vai fazer a frase Para repetir o refrão Desse jeito Aí para repetir o refrão A gente vai tocar na mesma ideia Aqui aumenta o número de ataques também Antes a gente tocava quatro vezes Essa nota Sol Agora a gente está tocando seis vezes E aí a gente faz aquela mesma frase Então olha só Eu vou tocar Essa repetição do refrão completa Depois disso A gente faz aquele final Que a gente aprendeu Lá no comecinho da aula Bom pessoal Essa foi a aula de Have you ever seen the rain? Espero que tenham gostado E que confiram outras aulas de contrabaixo Aqui no Cifra Club Um grande abraço Bons grooves E até a próxima